e o pessoal colhe só esse pouquinho aqui para estar jantando agora de noite beleza ó e só foi um pouquinho que eu tive até lá dentro e até lá dentro até lá dentro é na parede eu só acabei só esse pouquinho aqui eu consegui tirar esse molho de batata branca doce as duas qualidades é é doce beleza e tem outra aqui ó eu deixei para estar puxando aqui com vocês para vocês verem ó ó ó outra aqui ó uma pequena e tem uma aqui maior que não queria estar quebrando não ela não queria estar tirando ela inteira pessoal que ela é grande isso ó ó o tamanho dessa batata pessoal que maravilha que coisa incrível é muito satisfatório não é você plantar seu fruto e depois que você planta você colhe eu tô fazendo isso aqui com a mão pessoal vem com enxada então o molezinho que tá para não tá quebrando ela para tirar ela no meio eu mesmo tô tô tirando tomando essa batata pessoal olha que incrível essa daqui pessoal ela é doce mas ela é um pouco mais aguada é saborosa mesmo jeito sendo que a vermelha ela é mais doce então tá aqui eu vou terminar só esse pedacinho aqui ó pessoal ó só esse pedacinho aqui e pronto o restante eu tiro outro dia tá vindo fazendo assim é isso aí tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo Obrigado.